A Tua vida será abençoada, pois o Senhor vai derramar o Seu amor Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre eles Teu amor Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre eles Teu amor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Deus abençoe ricamente a Tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã Derrame todas as bênçãos na vida de vocês, na casa de vocês, no trabalho de vocês Hoje, Jesus nos ensina, se Ele está conosco, a tempestade pode ser a maior Não nos fará mal algum